O prato feito de hoje está na casa da Isabel, setor expansunha, parecida de Goiânia. Ela, que você que acompanha aqui o Balanço Geral, já conhece. Serviu um almoço maravilhoso para o Divinão, está até com o avental, que ela ganhou de presente. Olha só, do meu prato é top e ela tinha prometido ensinar o passo a passo daquela receita, que é o bife à milanesa. Isabel, conta tudo para a gente. É um prato fácil ali, para poder fazer bonito, para os convidados, para a família? Como é que é? É um prato maravilhoso, prático, para a família toda, para os amigos. Você é cozinheira, estou sabendo, de mão cheia. Sempre que faz é sucesso. Sempre que eu faço, quem almoça aqui comigo na minha casa, quem almoça no meu trabalho, ama. Nunca tive reclamações. Eu quero provar esse bife, então bora lá. Agora confere os ingredientes antes, viu? Para a nossa receita, vamos usar um quilo de alcatra, meio quilo de farinha de rosca, meio quilo de presunto, meio quilo de mussarela, seis ovos, alho e sal, tempero pronto de carne, tempero baiano, tempero pronto de limão, pimenta do reino e um litro de óleo. Ingredientes anotados, eu vou começar perguntando para a Isabel que tipo de carne que a gente vai usar. Tem uma carne de melhor qualidade para esse tipo de prato? Conta para a gente. Olha, é alcatra, o contra filé e o filé mignon. São as três carnes que eu indico. Agora, se tem um corte certo, quando eu for comprar lá, o que eu tenho que falar para o açougueiro? Você pede para o açougueiro cortar a alcatra tipo borboleta. O que é isso? Ele vai cortar ao meio, sem separar os bifes, para deixar ela aberta. Aberta, mostra para a gente que como que é. Então eu vou mostrar para vocês. Ah, entendi. Esse é o estilo borboleta da carne. Esse é o estilo borboleta. Essa é nova para mim, eu não sabia. E fala que é para fazer a milanesa, para ter uma grossura ali mais certinha. Não pode ser muito grosso, aí o que eu costumo fazer. Vamos tirar essa gordurinha. Dá aquela limpada na carne. Quem gosta da gordurinha, pode deixar? Não, não deixe porque não vai ficar bom. Entendi. Geralmente a gordurinha, ela costuma, na hora que ela frita, ela murcha, endurece. Endurece, vira uma borracha. Vira uma borracha e estraga o meio. Entendi. Então, gente, tira a gordura, é mais saudável também. Isso. Tira as pontinhas, né? Se for necessário. Para ficar bonita a estética também. E aí? Esse aqui já está tudo tirado. Agora nós vamos temperar. Hum, tempero é a gosto. Isso, é a gosto. A gente começa por onde? O alho. Alho e sal, já está amatadinho aqui. Isso. Muito bom, alho não pode faltar, né? Numa receita de carne. Faz a diferença, né? O tempero baiano. Temperinho baiano. Esse a gente encontra no supermercado, na feira, é fácil de encontrar. Isso, é fácil de encontrar. Ele é usado só em receitas de carne ou pode ter... Só em carnes e peixe. E peixe, fica bom também. E esse aqui... O tempero pronto. De carne também. De carne também. Aquele que a gente encontra no supermercado famoso também, né? E para finalizar... Esse aqui é o temperinho com limão. Tempero com limão. Limão paper, né? Isso. Olha só. Gente, o necessário é o tempero. É o que dá a diferença. É o que dá a diferença. Para finalizar agora, pimentinha do reino, olha só. Quem não gosta de pimenta, não precisa. Quem não gosta, não precisa. Se quiser colocar uma pimentinha de cheiro, pode também? Pode colocar, só que na hora de fritar não pode ir. Ah, tá. É só para dar o gostinho e ele tira. Se não amarga, fica ruim também, né? Eu geralmente, eu costumo fazer isso aqui. Para misturar. Olha só a dica, ó. Não precisa ficar misturando ali com a colher ou com a mão. Geralmente, eu não gosto de pôr a mão. É até mais higiênico também. Isso. Eu sou, assim, eu sou muito enjoada com minhas comidas. Aciada mesmo. E é prático, ó. Bem mais fácil. Já tá bem misturadinho. Olha aí. E o cheiro, gente. Até aquele cheirinho de tempero bom. Olha só que maravilha. Perfeito. E que bonita essa carne. Vamos lá. Agora a gente vai rechear. A colher o recheio. Presunto. Duas fatias de presunto. Duas já são suficientes, Elis. A mussarela. Duas fatias de mussarela. Você vai enrolar? Como é que vai ser? Olha só a ansiedade. Aí, por exemplo, naquela hora aqui, né? Você pode fazer isso aqui. Isso aqui. E pode enrolar. Dobrar o bife. Aí você vem aqui. Pra poder empanar. Até porque ele é grande e não ia caber certinho ali. Seis ovos foram colocados aí, né? Seis ovos. A gente tá fazendo aqui seis bifes. Então é pra família toda mesmo. Quem tem família aí maiorzinha, né? Mas aí vai de cada família, de quantos convidados você tem em casa. Não pode ficar nada ali. Tem que empanar direitinho, né? Tem que empanar direitinho. A farinha de rosca é a única opção? É a única opção. Tem aquela farinha japonesa. Mas eu não gosto porque fica a crosta muito grossa. Isabel terminou aqui a parte de empanar nossos bifes. Agora vai pro óleo. Agora, né, eu vou fazer o arroz. Vou fazer um purê de batata pra poder fritar. Porque ele tem que ser a hora que o arroz e o purê estiver quase pronto pra começar a fritar. Pra chegar quentinho ali no prato. Isso, pra chegar quentinho. E a Isabel concluiu aqui o arroz soltinho, purê de batata, pro acompanhamento. E agora sim a gente vai fritar o nosso bife à milanesa, né? Pra poder ficar quentinho ali e ser servido junto, Isabel. Isso, pra servir na hora. A gordura tem que estar já bem quente. Bem quente. Olha só, borbulhando ali. E tem um segredinho pra saber se essa gordura tá no ponto, Isabel? Tem, geralmente a gente olha com o fósforo, né? Mas como não tem o fósforo, já pelo cheiro da gordura, você já percebe que já tá no ponto. Pela experiência. E todo cuidado nesse momento, né? Todo cuidado. Olha só, a gente já conseguiu colocar dois ali pro preparo. E é só esperar alguns minutinhos. É só esperar uns minutinhos. Tem que virar ou não precisa? Porque a gente tá mergulhado. Às vezes não, né? Mas aí pra dar uma douradinha em cima, só dá uma viradinha aqui. Mas se não quiser, não precisa. Se não quiser, não precisa. E o cheiro tá muito bom. Tô morrendo de fome, hein? Bora ver como é que vai ficar esse prato. Isabel, que mesa linda. E a cara tá muito boa desse bife. Eu tenho certeza que tá uma rádio. Eu tô vendo que o acompanhamento é o mais básico possível mesmo, né? É o básico. É o arroz, purê de batata, uma saladinha. E se não for purê de batata, é o feijão. Não precisa mais do que isso. Se quiser só com purê também pode? Só o arroz pode? Não tem problema que já tá de bom tamanho. Já tá de bom tamanho. Não precisa de mais nada. Vamos parar de conversa? Vamos experimentar? Eu tô morrendo de fome. A cara tá boa demais? Vamos lá, então. Bora lá, Zarek? O seu sem queijo. Bora lá. Uma pausa pra apreciar. Gente, que delícia. E o tempero, Isabel, é fundamental mesmo, né? Faz toda a diferença. Fundamental, faz toda a diferença. Pode ser a gosto ali, mas dá o seu toque especial. A Isabel colocou aqui o tempero de carne pronto, né? Também o limão seco. Uma delícia, gente. Vai fazer bonito em casa. Se for pra servir pros convidados, pra família, todo mundo vai gostar, eu garanto, viu? Vou continuar por aqui almoçando. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.